Até eu te conheci, minha vida mudou pra melhor E a sorri, tempo atrás eu tava na pior Não sei o que eu fiz, se eu merecer tanto carinho assim Se hoje estou feliz, vou que você está perto de mim E não dá pra disfarçar E quem olhar vai perceber que eu sou seu de imagem Te amo também, sinto que me ama também Nós nascemos um pro outro e não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro, amor igual eu nunca vi Eu sinto como se tivesse só você para pensar Na loucura a gente esquece, não tem hora e nem lugar Nós nascemos um pro outro e não dá pra resistir Quando tocamos um pro outro, amor igual eu nunca vi Eu sinto como se tivesse só você para pensar Eu sinto como se tivesse só você para pensar A minha vida mudou pra melhor Minha vida mudou pra melhor Minha vida mudou Grigo! Minha vida mudou 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 Minha mudou